Etna e Stromboli. Mudanças dramáticas em dois vulcões italianos. Olá, amantes de vulcões. Temos uma atualização super interessante hoje sobre o Etna e o Stromboli na Itália. Ambos os vulcões, ambas as crateras, ambas as montanhas, por assim dizer, mudaram significativamente. Um para cima e outro para baixo, digamos. Por que eles mudaram? Por que eles têm estado em erupção? E o Stromboli tem estado em erupção violenta. Vamos falar sobre isso e o Etna entrou em erupção novamente. Começaremos com o Etna e depois vou contar o que aconteceu com o Stromboli, pois é muito, muito interessante. Mas o Etna é igualmente interessante. Vamos ouvir hoje como essa montanha mudou e o que ela fez exatamente hoje, pessoal. Se vocês puderem dar um like nesse vídeo, isso ajuda a impulsioná-lo. E se estiverem interessados em vulcões, vou lançar um vídeo muito, muito interessante sobre isso provavelmente amanhã, pessoal. Se vocês são novos por aqui, inscrevam-se para isso e ativem o sininho de notificações. Então, vamos começar com o Etna. O Etna ficou mais alto. O Etna tem crescido e agora ele atingiu uma altura de 3.369 metros. Por que ele cresceu? Porque ele ficou em erupção o tempo todo. Então, ao entrar em erupção, expelindo lava, ela está se acumulando no topo da montanha e aumentando sua altura. Portanto, isso realmente mudou o visual da montanha. E quero mostrar a vocês uma imagem do INGV aqui. Essa é a ponta que vocês veem aqui do Etna. E vocês veem que o ponto mais alto agora está a 3.369 metros acima do nível do mar. E eles chamam isso de Cava del Bove. E o outro é chamado de Boca Nuova. Então, essa também é uma nova área. E depois, temos a cratera K-Norte. Sei lá como se pronuncia. A cratera do Nordeste. E isso aconteceu basicamente em 7 de julho. 9 de julho. E depois, ele ficou expelindo lava. Sim, ontem e hoje. Então, eles mostram aqui 4 imagens que basicamente mostram o que aconteceu. Eles sobrevoaram o topo do Etna em 9 de julho. Isso foi basicamente depois das duas últimas erupções violentas. E vocês veem que o relevo que foi criado por esses dois episódios paroxísticos. Uma erupção paroxística é uma erupção explosiva violenta. E houve duas. Em 4 de julho e 7 de julho. Então, isso já mudou a cratera. E houve outra erupção hoje. Então, temos que esperar por outro voo de helicóptero da Guarda Costeira para ver como isso mudou ainda mais o topo. Na borda leste da cratera de Cava del Bove, é muito visível. E há o novo ponto mais alto do Etna. E em primeiro plano, temos a cratera de Boca Nuova, que está completamente cheia de lava. Com detritos, com pedras, com coisas que foram expelidas pelos dois paroxismos. As explosões violentas de 4 de julho e 7 de julho. E também há um fluxo de lava muito evidente que vocês veem a oeste da cratera. A última vez que foi anunciado que o Etna basicamente tinha um novo pico foi em 10 de agosto de 2021. A cratera sudeste havia oficialmente superado seu irmão mais velho, a cratera nordeste, que vocês também podem ver aqui nesta imagem. A cratera nordeste mantinha esse recorde há muito tempo. Pessoal, desde a década de 1970. Então, isso mostra o que o Etna tem feito nas últimas duas semanas. Basicamente, algo bastante significativo. Desde 2021, a cratera, ou a altura do Etna, foi calculada em 3.347 metros. E desde então, a cratera sudeste continuou crescendo. E mais recentemente, no ano passado, eles tiveram um paroxismo em 1º de dezembro de 2023. Ele estava crescendo até uma altura de 3.354 metros. E por seis meses, o Etna permaneceu incrivelmente calmo desde então. Mas então, na manhã de 14 de junho deste ano, uma atividade vulcânica muito fraca começou dentro da cratera de Cavadelbov, dentro de um desses cones piroclásticos que tinham enchido essa cratera entre 2019 e 2021. E esse cone permaneceu completamente silencioso por mais de três anos. A última emissão de cinzas que saiu dessa cratera foi em abril de 2021. Mas depois, nas três semanas seguintes, a 14 de junho, basicamente, um aumento progressivo na atividade e intensidade foi observado. E a partir de 28 de junho, pequenos fluxos de lava foram adicionados a essa atividade vulcânica. Então, houve tremores, houve terremotos, houve cinzas sendo expelidas. Mas então, em 28 de junho, a atividade de lava começou lá. E esses cones atingiram uma altura bastante alta, pessoal, de várias dezenas de metros, acima do ponto onde a atividade começou originalmente. E isso cresceu tanto em apenas alguns dias. E então, na noite de 4 de julho, a atividade eruptiva na cratera de Cava del Bove intensificou-se rapidamente, produzindo fontes de lava e formando uma coluna eruptiva que tinha vários quilômetros de altura. Realmente, realmente impressionante. E isso é algo... Então, esse episódio paroxístico durou mais de sete horas e mudou profundamente a morfologia dessa área do topo. Ele mudou o pico, como acabamos de discutir. E o cone piroclástico, que tinha crescido nos dias anteriores à erupção explosiva violenta que aconteceu, foi então destruído novamente. Em vez desse cone, uma acumulação significativa desse material piroclástico basicamente acabou nas bordas da cratera de Cava del Bove. Então, os levantamentos que eles realizaram, principalmente realizados pelo Observatório do Etna, do INGV, o Laboratório de Cartografia e Drones, em 5 de julho, revelaram que a borda leste da cratera de Cava del Bove subiu, e pessoal, escutem isso, 107 metros. Então, isso é significativo. E ele conseguiu atingir a mesma altura da cratera sudeste. Então, ele também tinha a altura de 3.354 metros. Durante esse episódio, muitos produtos, muitos subprodutos dessas fontes de lava caíram de volta na cratera de Boca Nuova e eles preencheram os dois grandes poços internos que eles chamam de BN1 e BN2. E eles, eventualmente, cobriram parte do chão da cratera com um fluxo de lava. Então, em 7 de julho, houve um segundo episódio explosivo na mesma abertura ou cratera de Cava del Bove. E ele aumentou ainda mais a espessura dos depósitos, incluindo a altura da borda leste da cratera, que, de acordo com o levantamento de drones, agora está a 3.369 metros. E essa é a altura mais alta que o Etna já foi medido, o nível mais alto já medido. E a cratera de Boca Nuova foi completamente preenchida. Além disso, completamente preenchida. E então, da borda oeste, da mesma forma que aconteceu em 2016, houve um fluxo de lava que estava transbordando. E isso alimentou vários fluxos de lava que atingiram um comprimento máximo de 500 metros, meio quilômetro. Para descobrir tudo isso, vocês sabem, essa é uma cratera considerável. Essa é uma estrutura 3D considerável. Então, medir e definir essa superfície topográfica de alta resolução não é um processo simples pessoal. É por isso que eles precisam de bastante tempo até que recebamos a próxima atualização, especialmente se eles quiserem atingir um certo nível de precisão. O tempo que as pessoas passam em tão alta altitude deve ser minimizado para a segurança delas. É por isso que eles estão usando drones, porque eles podem pilotá-los a partir de zonas relativamente seguras. E drones, é claro, permitem que eles inspecionem áreas ainda maiores, o que levaria muito tempo se vocês tivessem apenas um cara escalando até lá. Eles também estão usando satélites. Eles são muito úteis para reconstruir como o vulcão era antes, criando modelos digitais de elevação para áreas ainda maiores. Vocês sabem, eles estão usando isso também para bradizeísmos, elevações de terras, medições de deformação. Eles estão fazendo isso na Islândia agora? Eles também estão fazendo isso em Camp Flegre. Do satélite, é totalmente seguro, certo? Isso faz sentido. Mas mesmo que eles estejam usando drones e satélites combinados, eles geralmente precisam de pontos de controle terrestres, com alturas que podem ser verificadas por outros sistemas para aumentar a precisão. O que os especialistas estão dizendo? Por causa disso, este é um trabalho contínuo e cada vez mais sofisticado para nos fornecer todos esses dados. E definitivamente, eles precisam realizar mais estudos. É tão difícil por dois motivos. Porque o vulcão muda de forma muito rapidamente, certo? Porque eles precisam de tempo. Então, vocês sabem, eles sempre querem aumentar a precisão para obter modelos de terreno que estejam o mais próximos possível da realidade. É por isso que essa imagem nos dá uma visão geral bastante boa. E aqui, vocês podem ver as imagens. Elas foram tiradas em 5 de julho pelo pessoal do Observatório do Etna do INGV, Laboratório de Cartografia e Drones. E ele foi assistido por bolsistas de pesquisa e alunos de doutorado. Eles também participaram da Escola de Voo Vulcânico para o doutorado. Então, isso é realmente... Eles estão treinando pessoas para fazer isso. E eles foram para a base da área do topo do Etna, a aproximadamente 3 mil metros de altitude. E isso é bem alto, certo? Isso é quase no topo. Por razões de segurança, eles não podem ir mais alto. E eles conduziram os levantamentos com drones lá. Os drones estavam equipados com sensores visíveis e térmicos para quantificar as mudanças morfológicas de que acabamos de falar nas várias áreas da cratera. Então, dê uma olhada nesses dois mapas. O mapa à esquerda é dos campos de lava de 4 e 7 de julho. E os mapas à direita são um mosaico térmico que foi criado com imagens de drones feitas em 8 de julho. E também vento. E o Etna está na Sicília, que é uma ilha maior do que Stromboli. Basicamente, Stromboli é uma pequena ilha. O vulcão é a ilha, por assim dizer. Mas lá, há mais pessoas e mais. Mais edifícios e pessoal que podem ser afetados pelo Etna. Então, eles estão agradecendo a dois guias vulcânicos porque foi possível, pelo menos parcialmente e prontamente, restaurar a maioria dos instrumentos de medição para condições de funcionamento. Olhem essas imagens. Estou surpreso porque vocês pensariam que o material e as cinzas ainda estão quentes, que eles não derreteram nada. Quero dizer, vocês veem que o painel solar está danificado? Provavelmente parece que ele está se curvando um pouco pelo calor. Mas também parece que algumas rochas pesadas caíram nos painéis solares. É isso, pessoal. Essas foram as atualizações de hoje. Deixem nos comentários o que vocês acham do Etna e do Stromboli. Eles oferecem mesmo perigo ou é algo rotineiro? Por favor, dê um like neste vídeo e compartilhe com outras pessoas que podem se interessar por isso. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Obrigado a todos e fiquem ligados. E se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo.